Eu vou falar de gastar o resto da gasolina, cara, ele sabe que eu botei gasolina pra gente não sei aonde, não sei aonde, cara, ele viu que eu botei 10 litros de gasolina, que não dá pra nada, de álcool. E aí pra mim, porque eu vou ter que sair de ré aqui, ó, vou ter que me afastar desse carro aqui, ó. É, pode ir, ele não olha pra trás não, eu tô olhando aqui na frente. Pode vir. Pode ir. Vai embora. Pode ir, vai. Ih, começou o carro de novo, ó. Tá vendo? Começou o carro daquela bandeira de novo, ó. Funga, funga. Tá passando. Ferro daquela bandeira de novo, ó. E aí pra ela, mamãe. Só que já também tem o cartão do irmão Não, mas aí tu vai se enrolar Não, já estou enrolado Olha o cara para onde para o carro Ainda abre a porta da porta Velho Olha o cara de velho de bicicleta também Olha moleque, está vendo não velha E o cara vendo rec também O carro de embreagem não tem isso Automático não tem isso Olha o cara Tem que ver a água desse carro Tem água aqui dentro Mas tem que ver Mas tem que esperar ele esfriar Depois tu desce e vê O carro para na minha frente Quando eu vier vou sempre parar do lado de lá Por que? Os caras ali botam o carro na frente da gente Entram lá para frente Primeiro ditinho não Para ele Vou colocar na minha frente Vou para casa Não dá para ficar andando a pôr hoje não Carro doido Carro doido Carro maluco Carro doido Carro doido E aqui ainda bate a terceira Será que dá para estacionar? Ih, pegou sua vaga E aí? Vamos botar no depósito de bebida Logo nas tiras Carro maluco Carro maluco Carro maluco Carro maluco Carro maluco De repente eu vou até lá com ela Sabe onde é a casa dela? É aqui, ó Perto da igreja Vê se dá encostadinho direitinho Tá Para que eu vou botar bem para frente Desculpa Vai lá para frente Mais um pouquinho mais Não, senão eu vou ficar agarrado em casa dele Nem encosta aqui Eu vou sair com a mulher E não sei como sair Vamos lá? Vamos Vou levar só o documento Esconde minha carteira aí Esconde aqui dentro? Esconde aí dentro a carteira Esconde tudo aí Vou colocar o documento também? Vou Não vai deixar o carro aqui não? Vou deixar o carro aqui Mas depois eu panho Só para a hora que eu voltar Deixa eu ligar o rádio? Não, deixa É, desliga Não, deixa ligado Que de repente é lá Tu quer ir lá, né? É Se inscreva no sininho Não, deixa eu ligar Óis Deixa eu ligar Segura aqui Nossa Olha Er Segura aqui É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto